Bom dia a todos, eu estou aqui na prefeitura, onde a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um evento que teremos aqui em Jogutinga. Portanto, nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2003, nós estamos aqui para falar sobre o show de Gabriela Rocha, quem está com a gente, que é a galera aqui dos organizadores. Pastor Marcos, vereadora Paola, vice-prefeito Toninho Rocha e o Osiel, que é do Conselho de Pastores. Vamos ouvir o vice-prefeito Toninho Rocha. E é muito bom, porque é um momento histórico para nós e de muita bênção, porque acho que é a primeira vez que acontece isso, vai vir uma cantora famosa, que bom, a gente fica feliz com isso e agradecer aqui todos os apoios do pessoal e do pastor e deles todos, que é uma iniciativa deles, da Paula, do pastor, que representa o conceito de todos os pastores. E a gente fica muito feliz, eu em nome do prefeito, viu, que isso vai ser muita bênção, além de ser turista, traz muita bênção pela nossa cidade, viu. Deus abençoe. Estamos ouvindo o seu Toninho e o Vanessa. A gente agora vamos falar com o pastor Marcos, que ele vai detalhar direitinho como é que vai ser esse evento grandioso aqui para a nossa cidade. O pessoal já está esperando há muito tempo o anúncio desse evento aqui na nossa cidade. O pastor Marcos vai começar detalhando como foi essa luta, a realização da Prefeitura Municipal de Jardim Tinha, com o apoio do Conselho de Pastores aqui na cidade de Jardim Tinha. Então vamos falar com o pastor Marcos, que ele vai trazer, vai começar, dando os detalhes, as novidades desse grandioso evento que promete avalar as estruturas aqui da cidade de Jardim Tinha. Bom dia, pastor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É, assim como você disse, é um sonho sendo realizado, né, é um grande projeto, né, que esperávamos, né, não só nós, mas toda a população, vamos dizer assim, principalmente os evangélicos, que esperavam um evento desse, né, um evento desse. Até o momento a gente era telespectador, a gente olhava as cidades ao redor, fazendo grandes eventos, e a gente, o pessoal daqui, os evangélicos daqui saía, ia para as cidades circunvizinhas para participar dos eventos, né, mas graças a Deus, ao nosso prefeito Araújo, nosso vice-prefeito Toninho Roque, secretário de governo Neuzinho, né, pastor Osiel, que é o pastor, presidente do Conselho de Pastores, também a nossa vereadora Paola Muniz, que entrou, né, junto, né, vestindo a camisa, né, vestindo a camisa para que esse grande evento acontecesse. E chegou, né, graças a Deus, está aí, próximo mês, aí em fevereiro, daqui a pouco, nosso presidente do Conselho de Pastores vai detalhar a data, né, deste grande evento, para a alegria de todos. Pastor, como chegou esse consenso entre vocês, do meio evangélico aqui em Jardim, o pessoal tão querido na nossa cidade, como é que chegou o consenso do nome da cantora, a Leila Rocha, para estar aqui em Jardim? Rodrigo, o nome da cantora Gabriela Rocha, hoje, né, no Brasil, é um dos nomes mais cogitados, né, ela e outros é uma cantora de ponta, então, assim como o prefeito falou, era para ter feito o ano passado, aí, remanejou para que fosse feito em fevereiro, e se Deus quiser, também em dezembro, e surgiu, falou, já vamos fazer algo grandioso, e que fosse um, e que seja um nome de peso, né, uma cantora de peso no meio evangélico, e o nome dela, e mais dois foi cogitado, e assim, foi decidido que fosse a cantora Gabriela Rocha, devido a estar em evidência, hoje, no nosso país. Foi uma negociação aí, que demorou vários dias desde o ano passado, e agora combinou, nesse começo de ano aí, trazendo essa novidade para a cidade de Jardim, né, pastor? Sim, 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 já vem se arrastando de uns meses de negociações, né, cogitando, sim, questões de data também, por depois a data, a agenda da cantora, praticamente, é fechado já o ano todo já, então, graças a Deus, né, graças a Deus, deu certo de se encaixar numa dessa data aí, e bem próximo, né, e bem próximo, e para a gente foi só alegria fechar com ela, né. Pessoal, vamos destacar a grande ajuda, né, a importância da Prefeitura, como é que foi o Prefeito Araújo, quando vocês tiveram esse primeiro contato, e para agora, com esse show já confirmado, com esse evento já confirmado aqui, como é que foi essa negociação com a Prefeitura de Jardim? O Prefeito Araújo sempre esteve disposto, né, e sempre foi parceiro nosso, né, do Conselho, parceiro dos evangélicos, e dos demais e todos, não só os evangélicos, mas todos que gostam, né, de cantores gospel, né, e assim, ele foi bem solícito, nos recebeu muito bem, infelizmente, barrou algumas partes burocráticas, é por isso que já não saiu antes esse show, mas a negociação foi muito bem tranquila, bem aceita pelo nosso Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário de Governo, assim, com a Prefeitura foi tudo bem tranquilo, só não aconteceu antes mesmo por questões burocráticas, né, mas agora, graças a Deus, tudo legal, tudo dentro do esperado, né, e foi muito tranquilo com o Prefeito acerca disso, o Prefeito, ele achou legal, né, falou, não, é justo, né, é justo que realmente tenha esse show aos evangélicos e aos demais, não só evangélicos, para todos, né, vale frisar isso, mas foi tudo muito tranquilo com o nosso Prefeito. Vanessa, te dava uma... Certo, com certeza, lembrando também do Conselho do Pastor, o Pastor Osiel está aqui, bom dia, lembrando que também teve uma, foi praticamente bem peso para o Conselho dos Pastores, para chegar nesse concurso, né, foi feito várias reuniões, né, Pastor Osiel, para chegar aí, aonde está, trazendo a Gabriela Rocha para a nossa cidade, e como tem sido isso para vocês? Primeiramente, bom dia, Vanessa, bom dia a todos da Dinâmica FM, bom dia também a todos os seguidores aí do Jornal do Rodrigo Matarazzo, da TV Face, do Sarney, para nós do Conselho de Pastores é um momento histórico para a nossa cidade, conseguimos chegar até esse momento, aonde vai ser realizado daqui alguns dias, né, porque já está bem próximo o show aí da cantora Gabriela Rocha. Na verdade, a cantora Gabriela Rocha já é uma cantora que nós estávamos, no nosso coração, já desde o ano passado, né, nós já vínhamos tentando aí a agenda para poder trazer ela, mas não conseguimos aí coincidir as datas, e conseguimos agora, através aí do, da realização da Prefeitura Municipal de Jacutinga, de conseguir a data para trazermos ela agora, nesse ano. E eu quero aproveitar e agradecer, em nome do Conselho de Pastores de Jacutinga, agradecer ao prefeito Araújo, agradecer ao vice-prefeito que está aqui conosco, Toninho Rocha, que tem abraçado essa causa. Esse show que vai acontecer, daqui a alguns dias, na verdade esse é um anseio do público evangélico da cidade, é claro que, como bem frisado aqui pelo pastor Marcos, esse não é um evento fechado apenas para os evangélicos, é um evento da cidade, para todos aqueles que têm fé, né, é um evento para todos que têm fé. E, esse evento que vai acontecer, é um anseio que nós, como presidente do Conselho de Pastores, o Conselho de Pastores da Cidade, vinha tendo essa cobrança do público evangélico da cidade, da realização de um evento. Nós víamos que tinha o evento nas cidades próximas aqui da nossa região, e nós estávamos aguardando, ansiosos que chegasse o dia que pudesse acontecer. E o prefeito Araújo, juntamente com o vice-prefeito Toninho Rocha, abraçou essa causa com um olhar especial e com carinho ao público evangélico, e decidiu, então, fazer esse evento. Queremos também agradecer publicamente a vereadora Paola Muniz. A Paola, eu falo isso tranquilamente, porque a Paola faz jus ao público, ela é uma vereadora, claro, do município, para todos, mas faz jus ao segmento que, de fato, ela serve, que é o público evangélico. E a Paola abraçou essa causa, levou para frente, ela tomou a frente de nos ajudar aos trâmites de tudo isso. Ela, eu quero agradecer, Paola, porque, de fato, nós precisamos reconhecer. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, e nós queremos honrar a sua vida, porque, de fato, ela abraçou a causa e o evento vai acontecer, graças a Deus, ao prefeito da nossa cidade, ao vice-prefeito Toninho Rocha, ao secretário de governo, que é o Nilzinho, que fantástico a atuação dele também, e a nossa vereadora, Paola Muniz, que foi brilhante na atuação, aí, para que pudesse acontecer esse evento. Já posso falar a data, Ana? Pode falar. Dia 25 de fevereiro, dia 25 de fevereiro, às 21 horas, o evento vai acontecer ali, no lado municipal, vai ser, foi melhor do que a gente esperava. Melhor do que a gente esperava. Vamos ter ali o trio elétrico, vai ser feito, o evento vai ser feito aberto, porque ali já tem, já tem o barracão onde é feito ali, o evento, já é destinado para eventos, mas a cobertura ali, mas a gente entende que um show, da proporção, do tamanho do show da Gabriela Rocha, Gabriela Rocha hoje é, no mundo gospel, ou ela é, para entender numa linguagem mais popular, ela é top, é top, no mundo gospel é top. Então, para a gente fazer num lugar, num lugar fechado, não dá. Então, a gente vai fazer ali, onde já tem o lugar para o evento, com o trio elétrico, aberto para todo mundo que quiser participar, dia 25 de fevereiro, às 21 horas. Pastor, e a expectativa, de vocês, quantas mil pessoas, no dia desse evento aqui em Jabutiga, a preparação para esse dia? Muito interessante isso, até porque, esse evento, ele vai ser, bom, não só para o público evangélico, mas para toda a cidade também, é importante frisar isso, porque a Gabriela Rocha, por onde ela passa, ela arrasta uma multidão de pessoas, é muita gente. A expectativa, para esse show aqui no dia 25 de fevereiro, conhecendo o trabalho que é feito pela Gabriela Rocha, a expectativa é de que nós tenhamos, no mínimo, no mínimo, umas 7 mil pessoas, no mínimo, umas 7 mil pessoas, porque o evento dela, arrasta muita gente. Ontem foi colocado, a Paola publicou ontem, já dando, um start aí, no evento que vai acontecer, e a região toda, a gente já viu gente comentando, já se programando, vamos fazer caravana, vamos estar lá, então, eu acredito que o público que nós vamos receber aqui, vai ser um evento que vai atrair muita gente, da região, para estar conosco. Pastor, terá alguma administração, antes do show principal, o show da Gabriela, terá também outras bandas aqui, ou somente o show dela? Nós estamos, isso daí, Rodrigo, já em negociação, porque o Conselho de Pastores, de Jacutinga, eu estou como presidente do Conselho, nós, já víamos programando, como nós deveríamos fazer isso daí, programando, para que a gente pudesse, também, abrir a oportunidade, para que, as bandas da cidade, pudessem, também, participar. a nossa, a nossa ideia, o nosso projeto, a ser realizado, é que, nesse dia, antes do show da Gabriela Rocha, nós possamos, também, abrir oportunidade, para as bandas gospel da cidade, para poder estar participando. O Conselho de Pastores da cidade, certamente, vai estar ali também, haverá, sim, claro, a presença dos pastores, que compõem o Conselho de Pastores, para que faça ali, uma abertura, alguma, alguma palavra, para poder trazer ao público, que ali estiver, e também, abrir um espaço, para as bandas, que puderem, das igrejas do Conselho, poder participar junto. Legal, muito bacana. E, claro, a gente vai passar um pouquinho a palavra, para a nossa vereadora, Paula. Olá, Vanessa, olá, Rodrigo, bom dia. Quero que, né, Sainé, né, da TV Face, quero agradecer o prefeito, o vice Toninho Roque, nosso secretário, Nilzinho, né, da Segov, pelo se olhar a nós, né, gospel, e não somente nós, mas para a cidade também, que acompanham, que ouvem, né, os louvores, né, e estou muito feliz em poder trazer a Gabriela Rocha, aqui em nossa cidade, e é uma emoção, é uma gratidão, primeiramente, a honra é toda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero deixar a minha gratidão aqui. Muito obrigado, viu, o Toninho Roque, nosso prefeito hoje não pode estar aqui porque tem outro compromisso, mas leva a ele, viu, que a minha gratidão será etenda. Também, né, a gente fizemos o projeto para entrar no calendário a marcha para Jesus, segundo sábado, né, pastor, segundo domingo, né, de dezembro, graças a Deus foi aprovada essa lei, já está, né, no calendário da prefeitura, 2022, nós fizemos a marcha para Jesus, foi uma benção, né, pastor Osiel, juntamente com o conselho de pastores, quero agradecer, em nome do, em nome do pastor Osiel, presidente, conselho, pela confiança de nós estarmos ali representando o meio gosso, o meio evangélico, viu, pastor? Deus abençoe. O trio aqui está bem formado, né? Pastor, foi uma luta. Foi uma luta. A senhora fez um projeto importante que praticamente todas as cidades e até fora do nosso país existe a marcha para Jesus. Então, foi um projeto aí elaborado por você que virou lei aqui no município. Agora nós vamos ter a marcha para Jesus todo final de ano no mês de dezembro. Podemos até adiantar que vai ter esse evento agora no começo do ano e já teremos aí o final do ano. Teremos no final de ano na marcha para Jesus. Tá aí. Alguém mais quer dar uma palavrinha para a gente encerrar essa live? Só para reforçar, data e local, dia 25 de fevereiro no Lago Municipal de Jacutinga. Esperamos vocês. É isso aí, gente. A entrada será totalmente gratuita para vocês aí entrarem no Tio de Fogo de Gabriela Rocha. Algumas paradas? Nosso vice-prefeito também, né? O vice-prefeito quer dar uma encerrada aí. O senhor Toninho só está agradecendo a participação de todos aqui nessa live. O vice-prefeito do Anamal como o Luciano representando o prefeito Araújo hoje e também dando essa oportunidade para a gente estar entrevistando e falando desse evento importante na nossa cidade. É, isso aí como já foi citado aqui, que era para ter acontecido antes, né? Por alguns problemas aí e coisa, mas graças a Deus vai acontecer agora e vai acontecer sempre, né? E a gente fica muito feliz ganhando de verdade porque é um evento que envolve envolvendo assim Deus, né? Envolvendo Deus é o que nós mais precisamos hoje, né? Além de envolver para um evento dessa grandeza dessa importância e dessa benção pela nossa cidade e eu aqui é só agradecer, né? Pastor Marca a vereadora Paula nosso aqui o pastor Ezel que representa, né? Conceito todos, pastor que eu agradeço a todos os evangelhos nesse evento evangelho que vai ser uma maravilha e uma benção para a nossa cidade e agradecer a vocês que fazem esse trabalho para nós de divulgação que se não fossem vocês como é que o povo sabia como é que fazia, né? Um evento dessa grandeza para chamar a atenção do povo de Eutinga cidade vizinha então eu desejo muita sorte muito sucesso muita benção para todos nós para a cidade e essa cantora que vai vir que vai uma cantora que vai trazer muita benção que essas músicas dela são músicas muito maravilhosas que vale Deus, né? que é uma benção só agradecimento a Deus também quero pedir também, né? para os ouvintes que estão nos ouvindo que estão nos assistindo pelo Face publicar no seu Face compartilhando convidando né? que vai ser uma benção eu quero salientar que é entrada totalmente gratuita entrada totalmente gratuita pastor Ozeão prazer de ver esta palavra com o senhor se quiser deixar a palavra final fica à vontade já convidando todas as cidades as igrejas também de outras cidades para estar participando e principalmente as igrejas aqui de Jardim com certeza nós queremos que o povo em geral possa estar conosco nesse evento no dia 25 de fevereiro às 21 horas ali no Lago Municipal toda a região está convidada todas as igrejas todos os ministérios independente independente de religião nós queremos é aqueles que tem fé aqueles que acreditam aqueles que querem uma cidade cada vez melhor né? que acreditam que nós podemos orar para um futuro melhor é esse público nós estamos chamando para estar conosco nesse dia todos estão convidados a participar desse evento dia 25 então aguardamos e temos certeza que será um momento histórico um momento histórico para a nossa cidade e para o nosso público em nome de Jesus é isso aí o novo evento né? é exatamente o novo evento o novo evento então então vamos lá pessoal reforçando aqui que já foi falado então nós vamos pedir né? que todos façam sua cravão todas as igrejas todas as igrejas toda a população de Jacutinga é de suma importância nesse dia você vai ser abençoado já é abençoado vai ser mais abençoado ainda nesse dia no Jacutinga na fé Jacutinga na fé porque é momento é momento esse de nós juntarmos unirmos a nossa fé então Jacutinga na fé seja católico seja evangélico seja independente da placa da igreja religião independente de qualquer coisa nós vamos unirmos a nossa fé até mesmo que esse evento é uma união de fé né pastor? é uma união de fé e eu tenho a plena certeza que você vai ser abençoado nesse grande dia nesse 25 de fevereiro de 2023 passamos anos esses dois três últimos anos de pandemia de pandemia eu acredito que vai ser um evento que vai ser praticamente um culto de ação de graças em agradecimento a Deus agradecimento ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por nós estarmos juntos em uma só fé juntos em uma só fé esse é o momento momento de você ir de você levar a sua família para nós participarmos junto em Jacutinga nesse evento Jacutinga na fé porque se nós chegamos até aqui é porque nós tivemos fé pastor Zé foi com fé né vice-prefeito foi com fé né vereadora Rodrigo Vanessa Sarney é com fé que nós chegamos aqui você é nosso convidado um grande abraço que Deus abençoe vocês todos todos os ouvintes todos do TV Face todos da Rádio Dinâmica essa rádio que é parceira amigos e companheiros Rodrigo Matarazzo pessoas especiais e vocês que estão acompanhando essa live pessoas especiais juntamos a nossa fé 25 de fevereiro aguardando vocês esperamos você também é isso aí eu estou por aqui e lembrando que no dia 25 você está formado com vocês Jacutinga na fé a dinâmica está legal pois é galera nós apresentamos aí os organizadores do evento que será no próximo dia 25 de janeiro de fevereiro 25 de fevereiro no centro de eventos do lado municipal falamos com o pastor Marcos com a geradora Paola com o presidente do conselho dos pastores o pastor Oziel e também o vice-prefeito Toninho Rocha representando o prefeito Araújo em função de outros compromissos não pode estar presente nessa divulgação deste evento que é todo gratuito evento gratuito dia 25 de fevereiro a cantora Góstio Gabriela Rocha um evento que tem o apoio total da prefeitura municipal de Jacutinga que será com portões abertos evento gratuito para toda a região dia 25 de fevereiro do próximo mês obrigado a todos que acompanharam esta live compartilhe compartilhe bastante esta live para que mais cidades possam saber deste evento e vir para fazer a festa da fé aqui em Jacutinga no dia 25 de fevereiro então compartilhe bastante para trazer bastante gente para este evento que será mais uma vez dizendo gratuito com apoio da prefeitura municipal de Jacutinga grande abraço a todos e até mais um dia mas não é caro que será para tratar e 없어 não vai não vai não vai não vai não vai Obrigado.